Música Ai, droga! Quase que o garoto vira paçoca! Ai, que saco! A contramão, não vou poder virar! Quer saber, vai ser melhor assim. O senhor não me interessa. Onde será que ele vai? Pra onde? Que saco! Ai, meu telefone do Renato continua desligado. E aí? E aí, o que foi que a diretora fez isso? Aquela impecil só ficou balbuciando palavras de desculpa, mas já falei pra ela. O Renato não estuda mais essa porcaria dessa escola. Não adianta, Renato. Não adianta brigar agora. O que a gente tem que fazer é encontrar o Renato no dia que ele esteja. Eu acho melhor chamar tudo isso. E a gente vai falar o quê? Que o garoto saiu daqui da escola com um envelope na mão? Eu não sei! Eu não sei! Eu só sei que eu quero meu filho só e só! Tá bom, tá bom. Mas você precisa se acalmar. A gente vai achar o Renato. Mas você tem que se acalmar. É que calma! É que calma, velho! Como que sim? A gente não sabe nem por onde começar a procurar. Eu já tenho uma ideia. Já tenho uma ideia. Vamos falar com a Silvia. Ela vai ter que dizer o que que tinha dentro daquele envelope que ela mandou entregar pra ele. Isso não foi ela mesma que entregou ela. Maria Paula pegou pesado com esse acordo pré-noficial aqui. Ela deve ter tido a assessoria de um advogado competente. Mas não tão competente quanto essa raposa aqui. Belorrete, você tá me dizendo que conseguiu subir uma brecha? É, a proposta da Maria Paula é duríssima. Mas eu achei uma saída. Então diz logo do que você trata. Eu só pessoalmente, Ferraço. Mas eu não vou poder te esperar não, porque eu tenho um compromisso inadiável. Não, ótimo. Ótimo, porque eu também não sei se eu volto pro escritório. Depois eu falo com você. Tá bom, vamos. Seu Ferraço tem sempre que dar a última palavra. Ah!